Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra mostrar um videozinho de uma aula que eu fiz hoje com o Valente. O Valente é esse vira-latinha lá de trás. O cremezinho que tá com o casaquinho azul. Esse que tá aqui na frente é o Enzo, irmão dele. Esse é um caso super interessante, um dos casos mais desafiadores pra qualquer pessoa que trabalha na parte comportamental. O Valente é um cachorro que foi adotado há pouco tempo por essa família. Ele nasceu e viveu num abrigo durante seis anos. Então ele é super tranquilo com os cachorros, mas ele morre, morre, morre de medo de pessoas, de barulhos, de tudo de forma geral. As primeiras vezes que eu fui na casa dele, ele não saía debaixo do armário da cozinha. Um cachorro super medroso, super arisco, não deixava ninguém se aproximar dele. Inclusive ele já teve um episódio de mordida, já mordeu a dona dele numa circunstância específica. Esses cachorros que tem essa característica, você tem que fazer uma aproximação com muito cuidado. Porque eles tendem a ficar muito nervosos, enfim. O processo é um pouco mais lento. Então esse é um trabalho um pouco diferente de construção de relacionamento. Ele tem uma grande vantagem, ele tem um ótimo apetite. Então a gente começou a trabalhar com a comida do dia. Uma coisa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos é trabalhem a comida do dia. Principalmente quem tem cachorros mais inseguros. Essas são ótimas oportunidades de engajar com o seu cachorro. A gente está fazendo bastante isso aqui na sala. Que esse espaço é um espaço que ele sempre teve muito medo. Ele não entrava na sala de jeito nenhum. Principalmente para atravessar da sala até a varanda. Cães muito medrosos, muito inseguros. Eles tendem a ficar muito desconfortáveis em ambientes abertos. Eles sempre procuram um espaço para se esconder, um buraco, ficar embaixo de algum armário. E é exatamente isso que a gente não quer. Então a gente está trazendo ele para fazer a alimentação do dia aí. Percebam que essa é uma ótima oportunidade também de trabalhar uma coisa chamada respeito. Veja que na casa tem um outro cachorro. O Enzo é uma personalidade completamente diferente do Valente. É um cachorro super solto, super aberto. Na verdade até na rua ele tende a ir a ser um pouco mais invasivo com outros cães. Então essa é uma oportunidade boa dos dois cachorros seguirem a mesma orientação. Os dois tendem a ir para cima de você na hora que você está comendo. São super comilões. E eu estou aproveitando essa oportunidade também para exercitar o Enzo na questão de respeito de espaço. Então às vezes em oportunidades como essa você tem mais de uma coisa sendo trabalhada. Além do Valente estar ali perto da gente, eu também estou trabalhando respeito de espaço com o Enzo. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte. Essa é uma oportunidade para vocês verem que o Valente está escolhendo estar ali. Você vê, não tem ninguém segurando ele. Ele está sozinho ali. E ele está optando por estar ali. Para vocês verem como usar a comida do dia tem um poder enorme dentro desse processo. Lembre-se, os cachorros precisam se alimentar todo dia para viver. Eles não têm para onde correr. Então uma das instruções que eu passei para a família é vamos alimentar só nos treinos. O que é que acontecia com ele antes? Você colocava o potinho no chão, ele pegava o potinho e saia correndo, levava o potinho para baixo de alguma coisa para comer. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique à vontade e saiba se alimentar perto da gente. Essa é a intenção. A intenção não é porque a gente vai manipular a comida nem nada disso, mas ele precisa perder esse medo. Ele é um cachorro que caminha tranquilo, ele tem um certo medo na rua. E foi num desses episódios que ele acabou explodindo. E foi quando ele mordeu a dona dele. Então a gente já trabalhou bastante a questão da caminhada com ele. Ele está andando super bem. Mas no contexto doméstico ele é muito retraído ainda. Lógico que na rua ainda tem alguns episódios que deixam ele um pouquinho mais assustado. Mas eu acho que a grande dificuldade da família realmente tem sido com ele dentro de casa. E hoje isso foi um sucesso absoluto. Para quem não está acostumado a ver esse cachorro na sala, para ela foi uma felicidade enorme ver ele aí voluntariamente. Está vendo que boa parte do tempo ele está escolhendo estar aí. Mas um bom ponto que eu quero que vocês observem é o seguinte. Nós não estamos potencializando a presença dele aí. Pelo contrário, a intenção é a gente fingir que ele não está. Nessa hora não é conversar com o cachorro, nem falar com ele, nem ficar chamando ele, nada disso. O ritual está acontecendo aí, ele estando aí ou não. Tem que existir um interesse por parte do cachorro de estar presente. Eu acho que um grande erro que as pessoas cometem, principalmente em situações como essa, é falar com o cachorro o tempo inteiro, ficar olhando para o cachorro o tempo inteiro, chamar ele o tempo inteiro. Isso só vai fazer com que o cachorro duvide mais e se afaste mais de você. Essa é a hora que você tem que fingir que você é a garota ou o garoto popular da escola e que os outros querem a sua atenção. O seu cachorro tem que querer estar com você. Ele tem que fazer uma parte desse exercício também. Você está contribuindo como? Sentado no chão, como eu estou agora aí. É uma posição menos desafiadora para ele. E a comida está na minha mão e eu vou oferecer proporcionalmente. Duas bolinhas de cada vez. Mas essa minha parte termina aí. A dele começa e ele vira até mim. Vocês não podem fazer 100% do processo, senão o cachorro nunca sai do lugar. Eu não sei se dá para ver esse móvel marrom atrás do sofá preto. Ali que ele fica embaixo. Se você deixar, ele corre ali para baixo. Ou então ele corre para a cozinha. Pode ver que a porta de trás da cozinha está aberta e o móvel também está ali. E não tem ninguém segurando ele. Então essa é uma oportunidade que ele tem de ou ele fica aí para comer ou ele se esconde. Mas vejam que a natureza é mais forte. Quando o cachorro está com fome, ele vai comer. Tem alguns cachorros que ficam dois dias sem comer. E no terceiro dia ele vai falar, tá bom, o que é que eu preciso fazer para comer? Então é muito importante a gente permitir que o cachorro passe por isso. Tem muita gente que sente pena, sente dó, não quer que o cachorro passe fome. Mas seu cachorro não vai passar fome porque você vai prover alimentação. E apesar de estar todo mundo relativamente parado, isso sim é um treino de confiança, é um treino de relacionamento. Não dá para começar nada na esfera de obediência se você não consegue se aproximar do cachorro. E como ele é um cachorro que já mordeu outras pessoas, outra pessoa na verdade que foi a dona dele, é muito importante a gente se aproximar com muito cuidado. Eles já compraram a oficinheira, a gente vai fazer uma adaptaçãozinha, mas talvez nem precise. Na verdade, o fato dele ser um cachorro tão retraído e medroso, vai valer mais a pena a gente trabalhar na prevenção, que é a construção do relacionamento nessa primeira fase, do que a gente ir direto para o que é mais difícil para ele. Eu particularmente acho que o mais difícil para ele é estar aí. Essa é a primeira vez em seis meses que ele fica na sala. Então, foi um passo muito importante para ele estar aí, principalmente comigo, que sou uma pessoa relativamente estranha. Pode ver, eu não engajo com ele, eu não converso com ele, eu não estou olhando para ele, mas ele pela primeira vez está fazendo mais contato visual, isso é importante. Então, eu estou recompensando o contato visual. Mas o tempo inteiro eu estou conversando com a dona dele, eu estou engajando com ela, a gente está falando sobre as estratégias de treino com ele, a gente está falando sobre os movimentos, mas o que é que eu quero que ele perceba? Para ele pertencer a esse contexto, para ele se alimentar, ele tem que estar aí. Cães são animais de grupo, eles gostam e precisam pertencer. É da mesma forma que nós, que somos uma espécie humana de grupo e outras espécies também. A gente precisa pertencer como eles também. Ele está começando a se soltar um pouquinho mais, lógico que não é 100%, você ainda sente um pouquinho de insegurança no olhar dele, um pouquinho de incerteza. Mas o mais importante, ele está aí, ele está aí presente com a gente, porque ele quer estar aí. Ninguém está segurando ele, ele podia tranquilamente voltar lá para a cozinha, que é o canto usual dele, ou para baixo daquele móvel ali. Mas ele escolhe estar aí. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que a gente, ele vai sozinho voltar para a cozinha e ele vai fazer essa travessia sozinho pela primeira vez desse corredor. Esse corredor sempre foi uma coisa muito difícil para ele. Os donos sempre tinham que pegar ele na guia e trazer ele pelo corredor para atravessar e trazer ele até a varanda, porque esse trajeto ele nunca fez sozinho. Para vocês verem o poder de você usar a alimentação. Isso, gente, a alimentação tem muito mais valor do que abraço, do que beijo, do que carinho, do que falar com voz de neném. Nessa hora, o cachorro precisa que você seja forte por ele. Ele é o elemento frágil nessa história. Você tem que ser o elemento forte que vai mostrar para ele que ele pode vencer esses medos, mas ele tem que dar esses passos. Tem coisas que você não pode fazer por ele. Nas primeiras vezes, a gente trouxe ele na guia para ele fazer esse trabalho. Mas, graças a Deus, é só uma família super dedicada, que tem trabalhado bastante em cima das orientações que eu passei. Isso faz toda a diferença. No início, o Enzo, também o irmão dele, era muito mais agitado. Não podia sentir cheiro de comida, que ficava super eufórico. Isso também atrapalhava o processo, porque você vê dois opostos. Um cachorro muito expansivo, um muito introvertido. Então, a gente começou a tentar equilibrar as coisas. Reduzir um pouco a intensidade do Enzo, criar um pouco mais de confiança no Valente. Então, todo esse tempo que vocês estão vendo aí, parece brincadeira, mas isso é um grande avanço para um cachorro com ele. Vocês vão ver que ele vai voltar para a cozinha agora. E agora vai ser a parte mais interessante desse vídeo. Porque não só ele não foi correndo, ele andou tranquilamente. Ele vai lá, ele vai tomar uma água. E agora vocês vão ver a dúvida que ele tem. Está vendo? Ele volta até ali. Você vê que ele quer voltar, porque ele sabe que a comida está com a gente aqui. Mas ele tem uma certa dúvida. Ele fica ali um pouquinho, ele hesita um pouco. O que a gente vai fazer agora? A gente não potencializa esse momento de fraqueza. Esse é um ponto super importante. Muita gente, nessa hora, fica com dó, chama, vai até lá. E você acaba privando o seu cachorro de vencer esse medo. De atravessar essa barreira. E essa é uma barreira mental que o cachorro precisa atravessar. Então, ele saiu. A gente não potencializou nada. Continuamos trabalhando com o Enzo aí. É ótimo para trabalhar ao respeito do espaço com o Enzo. A tranquilidade dele frente à comida. Então, não vamos acelerar as coisas e resolvemos esperar. Vamos esperar para ver até onde ele vai. E quando que ele vai ter interesse em voltar. Ele ficou um bom tempo com a gente. Foi super bacana. Foi super interessante. Mas vocês vão ver que ele está ali na porta de novo. E olha aí. Ele atravessando o corredor sozinho. Essa é a primeira vez que ele faz isso. Ele nunca atravessou essa barreira sozinho. E isso foi bacana. Da mesma forma que a gente não potencializou a ausência dele quando ele saiu. A gente também não vai potencializar a presença quando ele vem. Então, eu estou até dando um intervalo um pouquinho maior. Entre um grãozinho e outro. Porque eu quero que ele se distancie e volte de novo. Quanto mais ele fizer esse movimento, melhor. Quanto mais essa mecânica existir ali. Ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, melhor. O que ele realmente precisa é quebrar esse bloqueio da passagem. Isso é muito importante. Então, ele vai voltar de novo até lá. Está vendo? Ele tem vontade de ficar. Ele fica meio incerto. Ele dá mais espaço. Daqui a pouco ele volta. É um trabalho de muita paciência, gente. Quem tem cachorros inseguros, cães medrosos, tem que trabalhar muita paciência. O caso dele eu ainda acho complexo. Porque justamente um dos grandes problemas para ele são os espaços da própria casa. Normalmente, cães medrosos em casa ficam mais à vontade. Mas não é o caso dele. Então, a gente dedica bastante tempo a essa esfera daí. Vocês vão ver, ele vai um pouco mais distante. Eu só coloco as bolinhas de ração aí, indicando que a possibilidade está aqui. E essas bolinhas estão cada vez mais perto de mim. Então, para ele comer, ele tem que se aproximar. Mas, ao mesmo tempo, eu estou advogando por ele. Eu não estou usando essa oportunidade que ele está se aproximando de mim para pegar nele. Para conversar com ele. Para falar com ele. Nada disso. Eu estou respeitando ele. Estou deixando ele vir. Para que ele entenda que essa aproximação dele não vai gerar em mim uma reação invasiva. Eu acho que muita gente erra justamente aí. Quando o cachorro vem, a pessoa já quer pegar. Ou já quer conversar. Ou já quer passar a mão. E não é por aí. Você tem que dar espaço para o cachorro estar nesse ambiente com você de forma mais tranquila. Então, todo esse tempo, eu quero que ele vá e volte, vai e volte. Você viu ele até foi lá e cheirou minhas coisas. Esse que é uma coisa rara, ele nunca fez isso. Ele nunca foi aquele cachorro que naturalmente tem interesse por uma pessoa nova, pelas coisas que você tem. E hoje ele já fez isso também. Então, quanto mais ele vier e voltar, melhor. Eu quis mostrar esse vídeo para vocês porque eu acho que essa é uma boa oportunidade de vocês verem o meio do caminho. Eu sei que, às vezes, a gente vê o início, o fim, o início, o fim. Esse é bem o meio, o meio confuso. A parte do processo onde as coisas ainda não estão 100%. Elas estão no 30%, no 40%. Mas eu acho legal vocês verem os avanços. Todo trabalho comportamental exige um certo tempo de dedicação nos pontos mais frágeis de cada cachorro. Cada cachorro é diferente. Então, eu quero que vocês entendam que não é só a parte de obediência, nem o comando específico para isso e para aquilo. E que as coisas não acontecem literalmente de um dia para o outro. É uma questão de consistência mesmo. E isso tudo só está sendo possível, realmente, porque a família entrou no programa que eu desenhei. Vamos fazer a alimentação dele só nos treinos, sim. Lógico que no início todo mundo fica um pouco confuso, fica meio inseguro. Mas quando você começa a fazer... Olha aí que bacana. Eu achei tão legal essa travessia dele do corredor. Que parece uma coisa tão simples. Mas para ele é uma vitória enorme. Mas a família praticando todo dia já criou uma boa fundação. Esse cachorro não está comigo o dia inteiro. Ele está com a família. Então, eu acho que o importante é a família pôr em prática. Saber como lidar com essa situação. E saber graduar o cachorro para etapas mais bacanas. Mais... Mais... Etapas mais complexas do treinamento. Desculpa a gente enrolar. Mas eu acho que todo o segredo está na consistência. Consistência nas práticas diárias que a família faz em casa todo dia. E é isso que faz o cachorro gradualmente avançar. Ele foi super bem hoje. Eu fiquei muito contente de ver o resultado dele aí. E eu achei legal mostrar para vocês nesse clipezinho. Então, se vocês têm cães inseguros, cães muito medrosos. Ou se vocês adotaram algum cachorro com características específicas. Acho que esse é um bom teste. Uma boa oportunidade para vocês verem como fazer algumas coisas. E se vocês tiverem dúvida em relação a casos como esse. Deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o máximo que eu puder para tentar ajudar todos vocês. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado. Espero que tenha iluminado vocês um pouquinho aí nessa questão. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Dúvida, questionamentos, enfim. Vai ser um prazer responder para todos vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.